A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou João Rocha. Bem-vindos ao canal Sunday Vision e o vosso Café Concerto. Sábado. Tanto e hoje com uma banda que... Por acaso ainda não tínhamos falado sequer muito não. Eu nem sei se alguma vez Tínhamos falado... Já perguntamos às vezes outras coisas que nem trouxemos. Não, não tinha. Como é que é possível? E é uma banda que toda a gente conhece e toda a gente gosta. Esta que é mesmo daquelas que... Não conheço ninguém que não goste dos dors. Ah, mas já estava escrito aqui por baixo. Ah, estava, pronto. Acabas estamos a criar suspense, mas está escrito por baixo também. Estás escrito por baixo também. E vocês sabem ler? Todos, toda a gente que vê os nossos vídeos tem que deixar de ler e tem muita inteligência. Portanto, mas não faz mal a vez que não faz bem a suspense. Fica bem. Porque é verdade que vamos falar do primeiro disco dos dors. O de dors. O de dors. Portanto, não estamos aqui a fazer suspense. Mas é verdade, por acaso ainda não foi algo que às vezes até nas nossas conversas não vai lá saltando outras bandas e... Isso se calhar também acontece porque os dors são uma banda tão diferente que nós às vezes falamos desta porque nos faz lembrar isto e aquilo e o outro. Há ligações. E ninguém faz lembrar os dors. Os dors são os dors. É verdade. E se calhar não ouviu uma banda que tenha tentado ser os dors depois dos dors acabaram. Até porque não é fácil. Não dá. Até pelos integrantes e pela mística que há em volta de cada um dos integrantes da banda. Exatamente. Não aparecem os Jim Morrison todos os dias. Certo. E acho que os fãs dos dors e os fãs dos Jim Morrison se aparecessem alguém para tentar imitá-los acho que... Não, e os dors continuaram e estavam sempre a voltar e a fazer turnés e a convidar vocalistas. Óbvio que não vai mais fazer a mesma coisa. Não resulta. E de facto é uma banda que se formou em 1975, portanto em Los Angeles. Portanto um do... De facto o Morrison, quando saiu o Ray, portanto... Ray Masarek. Masarek. Portanto não é que estava... Depois havia a aposta é que lá continuou a diversidade. E foi aí onde então o Morrison acabou por mostrar algumas das escritas que já tinha aqui a capa. Já vamos falar um bocadinho sobre elas. Estava a ver se mostrava ao Ray Masarek é aquilo que está em primeiro plano. Aqui esta... Essa foto mítica também. Mítica foto. Já vamos falar um bocadinho dela, não é? Um bocadinho dela. Portanto e de facto aí já o Jim Morrison já estava a tirar cá para fora muito da sua poesia. Muito aquilo que ele melhor também tinha apesar de toda aquela presença em palco. Então de facto as letras dele e toda aquela inspiração que ele trouxe para a banda foi de facto o maior marco musical que ele acabou por nos achar. E ele então partilhou com o Ray parte da escrita que já tinha feito. E foi aí que começou a ligação entre os dois. Portanto e foi exatamente deste material que o Jim Morrison mostrou ao Ray Masarek que surgiu de facto a primeira música da banda oficialmente, a Bud Light Drive, que não entraria neste disco e que iria entrar apenas e só no segundo disco. Também não esperámos muito tempo para que siga o mesmo ano. Também não tivemos que esperar assim mesmo. Portanto nesta época o Ray já tocava numa banda. Portanto tocava no Rick and the Ravens. Portanto já andava aí com as suas experiências e ia um pouco na estrada a tocar. Um bocado até vez aproveitando também colegas da Universidade. Portanto e acabou por convidar o Jim Morrison portanto para ser o frontman. Nem tanto pela vertente musical mas aproveitando de facto a escrita que o Jim Morrison já tinha apresentado ao Ray. E foi a partir daí que ele abraçou o projeto. Ainda não como Dorso que só iria aparecer a seguir. Mas oficialmente eles já começaram a trabalhar então na banda e foi os inícios dos Dorso e o início deste disco. Só se então passava a ser Dorso quando mais tarde então se juntaria o baterista, portanto o John Desmond. Portanto e aí sim formariam a banda Dorso. Ainda não como a conhecemos depois e como se tornou famosa. Mas já passaria a ser então os Dorso oficiais. Onde já com três integrantes da estrutura clássica dos Dorso. O Robbie Krieger portanto a guitarra atacava depois de entrar com a saída do Rick. Portanto que era irmão do Ray. Portanto o Rick optou por sair da banda e depois com a entrada do Robbie aí sim estava formada. Já estava então o quartete clássico dos Dorso. Onde iriam então depois arrancar para a gravação deste disco um tempo mais tarde. É interessante falar então da entrada do Robbie Krieger que foi o último, o guitarrista foi o último a entrar. Curiosamente o Robbie Krieger tinha aprendido a tocar guitarra há seis meses. Só tocava guitarra há seis meses. Muito bom. E vê lá depois o que nos oferece nesta coisa, neste disco. Mas há curioso que era, estavas a falar que ele tinha aprendido a tocar há seis meses mas eles acabavam por ter, eles tiveram, tirando o Jim Morrison, todos eles acabaram por ter a formação de base, portanto eram músicos de formação e muito ecléticos. Portanto é que eles acabavam por ter o Jim mais na escrita. Exatamente. Era o frontman, era aquele carisma que ele também já apresentava. O carisma que ele tinha. Ainda não sabiam o animal de palco que ele estava e depois se avalou um pouco mais tarde mas já havia carisma e havia alguém com bastante talento para a atitude e talento para a escrita. E foi isso que levou o Roy também a convidá-lo essencialmente. Claro. Estava longe dele se calhar e nesta altura ainda imaginaram o que... Que tinha provavelmente encontrado um dos frontmans que ficaram mais icónicos da história da música. O Robbie vinha, que vinha de uma escola de blues e rock. E acho que depois este eclitismo todo entra da banda, acho que também ajudou a criar a tal sonoridade. Única. Acaba por ser tão única que muitas vezes nem as comparamos a mais ninguém. E o Johnny e o Ray mais ligados à vertente jazzística. Que acabavam por complementar um pouco cada um. E acabam por retornar esse mito dos Doors. Acho que foi um pouco por aí. Cada um tinha a sua função, cada um tinha o seu peso, cada um tinha a sua importância. Com ideias muito distintas umas dos outros e depois tudo bem misturado funcionava. Ou seja, havia ali uma fusão perfeita entre rock, blues, jazz e a poesia e carisma de Jim Morrison. Quer dizer, de facto os astros alinharam-se. Ou o Ray Manzarek alinhou os astros. Não sei. Sim, com o Ray Manzarek. A sonoridade. A sonoridade, sim. Vamos ser claros. Nunca um órgão soa tão bem como o tocado pelo Ray Manzarek. É absolutamente. Também é um pouco uma coisa que já falámos em algumas bandas. Aquelas coisas que mal começamos a ouvir. Exatamente. Ou seja, é a banda ser imediatamente reconhecível quando se ouve uns dos acordes. Os Doors têm claramente essa característica. Entendi. E começaram então a tocar em alguns bares. Portanto, o sítio principal e o experimento máximo conhecido tanto era o Iskia Gogo. Famoso. Que depois se tornou bastante famoso. Para já, porque também havia sempre bastantes bandas lá a tocar. E depois, claro, foi de ser a rampa de lançamento dos Doors. E aquilo por ser então neste bar que é convite o Arthur Lee dos Love. Que devemos te falar aqui um dia que ainda não... Uma grande... Sim, esse está prometido. Esse está prometido. Esse está prometido. Esse vai até mesmo assim. Também é um disco... Os Love já existiam, não é? Mas eu penso que é o terceiro álbum dos Love e é o mais famoso, o Forever Changed. Também é do mesmo ano deste... É lá, grande ano. O ano de 67, a colheita de 67 vai ter de ser em um dia escapulizada. O que é que aconteceu naquele ano? Será que depois não é bem assim os anos e também já vamos falar em relação a este disco. Este disco é de 67, mas é só porque saiu esse 67. Portanto, o Jack Holzman acabou por ir ouvir, que era o Presidente da Electro Records. Electro. Acabou então convidado pelo Arthur Lidia em todo bar a ouvir os Doors. Portanto, e foi aí que começou então a explodir e a grande ligação. Apesar que tens aí algumas histórias interessantes sobre esta ligação da banda. É, o Jack Holzman tinha uma característica quando ia ver as bandas. Normalmente não ia ver só uma vez, ou seja, nunca era o chamado amor à primeira vista, nunca havia ali logo as potencialidades do negócio de uma banda que é preciso fechar já. Ele normalmente gostava de ir ver mais do que uma noite, porque achava que só uma noite podia ter uma impressão errada e ir mais noites ver a banda e pronto, como na Altura havia muito as residências em que as bandas estavam num local como aqui no Whisky e a Go Go, e tocavam às vezes 2, 3 sets por noite, dava para ir acompanhando diariamente até a banda. E o Jack Holzman confidenciou mais tarde que só a quarta atuação, a quarta vez que foi ver os Doors, é que se convenceu que de facto estava ali uma banda especial. Porque toda a gente à volta dele, a começar no Arthur Lee, que lhe tinha dito se tu gostas de nós, dos Love, vais ficar doido com os Doors. E ele não ficou, não ficou doido. Ele não achou nada do outro mundo. achou uma banda ainda com potencial, mas sem nada de especial ou nada que pudesse garantir que estava ali alguma coisa de interessante para uma editora como a Eletra. Uma editora ainda pequena na altura. E à quarta noite, com o Alabama Song, fez-se clique na cabeça dele e ele percebeu estão aqui a tocar o Alabama Song, uma música do Kurt Weill, dos anos 20, e estão aqui a dar uma roupagem rock. Esta banda tem qualquer coisa, pronto. E foi esse o clique que fez o Jack Holzman avançar para fechar a banda com a Eletra, digamos assim. Embora depois tenha sido também bastante rocambolesco o processo. E acabo depois por ser, interessante isso agora, a história que estás a acabar por contar, porque de facto o Arthur Lee já estava a trabalhar com a Eletra, eram vistos de facto como a banda do futuro, e os Doors de facto não cativaram logo de início, e depois vemos o monstro em que se transformou os Doors. É verdade, não, que fez a Eletra explorando. E os Love que acabaram por ser uma grande banda com discos, principalmente, esse Tressório que é um clássico, mas nunca já conseguiu ter... Aliás, ainda hoje é um disco... Muita gente não conhece. Há pessoas que até já ouviram falar deste disco, quem se interessa por música. Se calhar não dá mais pela capa, se calhar a capa até reconhecida... Não, e depois porque é um disco que às vezes é referenciado por músicos em entrevistas, mas é um disco que eu acho que não é muito ouvido, é um pouco esquecido. Vemos só a dele. De facto é um disco muito, muito bom. Mas de facto vemos aqui uma descrição enorme do que foi a carreira... É verdade. E se calhar se não fosse o Arthur Lee dos Love, a carreira dos Doors podia não ter corrido bem. Até porque os Doors, na altura em que eles foram observados, digamos assim, tipo a olheira do futebol pelo Jack Colesman, eles já tinham tido um contrato discográfico com a Columbia, que era uma grande editora, e tinha sido um desastre completo, quer para a banda, quer para a editora, as coisas não correram bem, eles não se deram bem, e portanto imaginemos que o Jack Colesman não tinha ido uma quarta vez. Os Doors podiam ter sido só uma banda do Whisky a Go Go e nunca terem passado ali. É, portanto, não se perdido completamente. São os seis. O que é certo e a verdade é que acabaram então por, a 18 de Agosto de 1966, assinar então o seu contrato com a editora, e entre o 23 e o 31 de Agosto acabaram por gravar então o seu disco, parece que lá está um espaço temporal tão pequeno, mas era uma banda que já tinha muito material gravado, tal como o João, e isso acabou por já ter tido um contrato discográfico. Portanto, e já tinha muito material praticamente... Já tinha muita rolaja, já tocava há muito tempo em barras... Basicamente estava tudo pronto, inclusivamente não só para este primeiro disco, para este primeiro disco, como estamos a ver, ele ficou fechado entre 23 e 31 de Agosto, uma coisa extremamente rápida, mas muito para além até deste primeiro disco, porque o material até é usado no segundo disco, parte dela também estava tudo gravado. Exatamente. Portanto, já tinha o material, e eles próprios falam em diversas entrevistas que eles já tinham o material de facto todo pronto para gravar este primeiro e segundo disco logo de enfiada, nem havia esse problema do drama do segundo disco, porque basicamente estava tudo pronto, elas já sabiam o que iam meter para o primeiro, já sabiam o que iam meter para o próximo. Portanto, nós estamos aqui a falar de quantos dias? Sete, oito dias? Basicamente. Sete, oito dias para gravar uma obra prima da história da música, um disco marcante, influente, não que fosse algo muito... que fosse anormal para aquela época, os discos normalmente eram gravados de forma rápida, mas de facto é um fenómeno. Até porque algumas histórias à volta da gravação do disco, embora tenham sido tão poucos dias... Perdão, ele foi produzido pelo Paul Roadshow. Exatamente, que era alguém bastante conhecido já do May e do Jack Oseman também, o Jack Oseman que chegou a ponderar ser ele o produtor do disco, mas achou que de facto a banda tinha uma personalidade e uma... e se quer a lidar com o Jim Morris e com todas aquelas personalidades fortes que havia naquela banda, ele achou que não ia ter mão neles e precisava de um produtor mais experiente e também, se queira, um bocadinho mais maluco, que reza a lenda... Reza a lenda que o Paul Roadshow era bastante... era um personagem que andava sempre com uma pasta onde supostamente tinha sempre droga, por exemplo, e isso nunca falhava, e tinha afinadores de instrumentos, andava sempre com essa pasta, ele até era conhecido para andar com a pasta. E também teve um engenheiro de som muito famoso que era o Bruce Botnick, que também se fartou de entrar e de sair em engenheiro de som de uma série de grandes discos dos anos 60. Gravou com os Beach Boys, por exemplo, e o Paul Roadshow também produziu os Beach Boys, e este disco foi então produzido num estúdios que também ficaram famosos por esta fase em que os Dors estiveram lá estes poucos dias, que são os Sunset Sound Recorders em Hollywood, que foi, curiosamente, um estúdio que foi criado pelo Walt Disney em 1958 para gravar as bandas sonoras, foi especificamente criado para isso, depois ficou, mas o motto foi esse, gravar as bandas sonoras do Mary Poppins e dos 71 Dalmatas. E depois foram para lá os Dors. E depois foram para lá os Dors. Foram para lá os Dors, exatamente. Ah, e curiosamente, nós estávamos há pouco a falar da sonoridade dos Dors, portanto, que é única, muito provavelmente, há uma série de razões que a tornam única, mas o órgão do Ray Manzarek é uma delas, seguramente. A maneira como o Danzmar toca a bateria, que é muito, parece que está a tocar, embora estejam a tocar músicas rock, parece jazz também, e até a maneira de tocar a guitarra do Robby Krieger, que era um autodidata que tinha muito talento. E falta aqui uma coisa, normalmente, que uma banda tem, que é o baixista. Quem tocava o baixo, normalmente, e depois ao longo da carreira dos Dors e ainda se acentuou mais, até se acentuou mais, era o próprio Manzarek no seu órgão. Ou seja, para além de estar a fazer aqueles rendilhados absolutamente fascinantes, ainda estava a fazer o baixo. mais, mas, neste primeiro álbum, houve um tal de Larry Natchel, que era um músico de sessão, portanto, aquele dos músicos que são contratados para... Músicos de estúdio. Músicos de estúdio, exatamente. Era de uma banda chamada, assim, uma banda de músicos de estúdio, que era a Wrecking Crew, que nos anos 60 entraram em muitíssimos discos. E este Larry Natchel tocou baixo em seis faixas, portanto, este álbum... Wrecking Crew também teve uns álbuns dos Beach Boys. Beach Boys, exatamente. E de muitos álbuns eles gravavam muito, por exemplo, nas produções do Phil Spector, por exemplo. E este Larry Natchel toca em seis faixas, curiosamente. Portanto, foi o último álbum dos Dors em que o baixo ainda existe, em parte. Mas depois há as outras em que não está, e está o Manzarek a fazer esse trabalho. E outro, mais uma característica interessante da gravação, foi a questão de ter sido gravado em quatro pistas, portanto, que era algo mais ou menos normal na época, mas das quatro pistas só três foram utilizadas. Uma para bateria e baixo, e aliás, ouvindo o disco e a versão, especialmente a versão stereo, que era a versão que existia mais em CD, embora hoje em dia também já existe a versão mono, mas a versão stereo então aí fica claríssimo que bateria e baixo estão de um lado, guitarra e os teclados no outro, e depois voz no outro. Portanto, eram as três pistas. A quarta pista só foi utilizada para colocar alguns efeitos sonoros e overdubs e quase não é utilizada durante este disco, por acaso. E lá está, destes poucos dias... Não foi preciso de um copy-cola dos Beatles. Não, não, ainda não. Os Dors eram uma banda muito experimental, mas só em termos musicais. Os Beatles já eram... Os Beatles já tinham passado essa fase do experimentalismo musical, já estavam no experimentalismo e podia mais alguma coisa. Cultural, vá. Não, não há aqui efeitos sonoros, não há aqui nada disso. Há apenas uma banda a tocar os seus instrumentos e a fazê-lo muito bem. E ficou para a história. É verdade. Sem dúvida. E já agora, pegando aqui também um pouco na capa, antes do disco sair, portanto é interessante depois falarmos aqui nesta capa, que também tornou-se o ícone. Curioso, se calhar, a parte de trás do disco acabou por ser uma imagem, se calhar, ainda mais forte. É uma fotografia absolutamente fantástica. Do que a primeira, do que a da parte inicial, que é interessante. Portanto, que são fotos de Joel Brodsky e que ficaram daquelas capas que... Icónicas também, como já falámos de várias, esta... E que é curioso, que se calhar é esta, se falarmos da contracapa, se calhar é mais icónica. E percebes? O contracapa é esta, não é? Percebes? É uma foto absolutamente fantástica, em que as caras se parecem fundir, não é? Mas depois, a capa à frente... A mensagem dos ambientes e do... Sim, de um pouco... E daquilo que... Psicadilismo... Psicadilismo... Exotémico... Que íamos encontrar também da própria banda. É verdade, é verdade. Acho que apontou muito bem a essência da banda. E dá uma ideia também, se calhar, de uma banda unida, que é algo que os Doors nem sempre foram, especialmente por causa da personalidade difícil do Jim Morrison, mas não podemos esquecer que os Doors, e isto não era uma decisão fácil de tomar nos anos 60, hoje em dia, se calhar seria mais habitual, os Doors decidiram que todos os créditos das músicas, ou seja, as músicas, os créditos eram atribuídos a todos eles por igual. Mesmo que tivessem tido compostas só por modelos, eles ganhavam por igual os direitos, e isso mostra, pelo menos, um bom mote para uma banda iniciar a carreira, digamos assim. Mas vemos, e é isso que eu estou vindo aqui a falar, mas vemos aqui, de facto, quer numa... Portanto, esta é a frontal, quer na contracapa ou na traseira, que apesar de facto de haver essa divisão como irmãos, a nível da... do que seria a assinatura em cada uma das músicas, a certa verdade é que nós vemos aqui o destaque, quer do Ray, quer do Jim Morrison, quer de uma, quer de outra. Mais evidente aqui na capa de trás, onde de facto tornou-se um ícone esta fotografia, porque eu acho, de facto, que vai buscar muito da essência dos Doors. Esta imagem assumida do Ray com o Jim Morrison a surgir, aquele fundo negro todo, acho que vai buscar muito essas ambientações, mas de facto, é o destaque a quem é dado, é ao Ray e ao Jim Morrison, e aqui ainda acho, portanto, o Jim Morrison com grande destaque, mas fomos a ver depois os negros que estão na fotografia dos outros três elementos, apesar de estarem aqui mais pequenos, onde há mais luz em cima dos três, é de facto no Ray. No Ray, mas novamente, é verdade, lá está o destaque. Portanto, há aqui o... Sim, o que se quer até é um pouco injusto, porque os outros dois, o Robbie Krieger e o Densmore, eram grandes músicos também, mas as coisas são assim. O Jim Morrison tinha um carisma que tinha de ser vendido de forma, de alguma maneira. Certo, sem dúvida, mas eu acho que aqui tem que ser, e há de facto artistas, para além dos músicos a trabalhar com eles, e aqui o Joel fez um trabalho de fotografia absolutamente fantástico, volto a repeti-lo, acho que captou muito bem essa essência em si, e percebeu, ele próprio, de facto, que a base, independentemente dos outros também serem grandes músicos, a base estava de facto no Ray e no Jim Morrison. E esse destaque é dado na fotografia, que eu, por causa, não sei se há informação sobre isso, eu desconheço, mas eu acho que não foi pedido da banda, não foi, acho que foi mesmo o próprio fotógrafo que, conhecendo os elementos da banda, deu destaque àquilo que ele, à visão que ele teve dos próprios elementos da banda. Sem dúvida, ou até o fotógrafo teve, assim, uns toquezinhos de alguém da administração da Letra, dizendo, é pá, dá destaque àqueles, não sei. Mas, e já agora, também, outra curiosidade, é de facto o lettering, que aparece aqui na capa. Também ficou icónico. Também é um icónico, que, aliás, tornou-se quase um símbolo. É uma marca. É uma marca. Sim, 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 é mais do que o nome de uma banda, é uma marca, é um símbolo, é isso mesmo. E isto, o que a certa verdade é que isto foi feito quase em cima do joelho, não havia ainda lettering quando o Yudi estava praticamente a sair e foi pedido a um estagiário da editora para escrevedores e para mandar aquilo para imprimirem as capas e o que a certa verdade é que saiu aqui algo que ficou para a história. Mas a questão do lettering que tu estás a falar, que é curioso, que foi muito já em cima da hora, mas traz-se das poucas coisas acidentais deste disco, por isso é que eu, às vezes, despeito um bocadinho da inocência da foto, se foi assim uma coisa. Isto porquê? Porque o disco já estava gravado, as gravações terminaram em 66, ainda há meio do ano, por aí, e a banda queria lançar o disco, mas o dono da letra, o Oldsman, achava que não era a altura, a altura para lançar o disco era no início do ano, a seguir ao Natal. E conseguiu convencer a banda com muita dificuldade de que essa era a melhor solução e a única maneira de os convencer foi dizer-lhes que eles iam ser a primeira banda rock que ia ter um billboard no Sunset Strip em Hollywood. E assim foi, há fotografias disso na internet, facilmente vocês encontram, teve um billboard que hoje em dia é muito habitual a ser colocado publicidade de filmes, de CDs, de álbuns que saem, de programas de televisão, mas na altura também era utilizado por esse fim, mas nunca lá tinha estado uma banda. E os Dorse tiveram isso, portanto a letra de facto apostou muito neste disco e teve tempo para o preparar em termos de lançamento, mas, e é engraçado depois destas histórias da música, apesar de toda essa preparação não havia letra e depois à última hora sai um letra que fica icónico. Mas o Olzman sabia o que é que ia ser o ano de 67 e então quis que os Dorse... Ele pensou, epá, este disco tem que sair em 67 porque vão ser muitos bons. Epá, são os mistérios da música. Ou ele já sabia que o que iria surgir em 67. Não, há um pelo menos que ele já sabia que vinha aí que ia ser bom que era o dos Love, exato. E pronto, e de repente sai... Agora até antes se calhar de entrarmos na música e falarmos do que é que este disco contém faixa a faixa, digamos assim, ainda se torna mais importante a saída deste disco porque estamos a falar de uma fase em que o que dominava era aquele som californiano dos birds, dos beach boys, do verão do amor, todas essas bandas que circulavam à volta destes conceitos e os Dorse vêm com letras em que se fala de matar o pai, fornicar a mãe e que se vai ao negrume da noite, digamos assim. Foi uma pedrada no chaco. Completamente diferente, foi algo que ainda hoje é diferente provavelmente e na altura então foi uma pedrada no chaco, é isso mesmo. Apesar que grande parte dos discos saem em 67, cadê-o à sombra, foi uma pedrada no chaco. É um ano fantástico, e vamos falar desse ano, não é específico? Grandes bandas que estavam ligadas a esse solo e... É verdade. Em 67 eram coisas de anos muito diferentes. Exatamente, muito bom. E o disco sai de facto a 4 de janeiro de 67, portanto vendeu na altura 10 milhões de cópias só nos Estados Unidos, portanto foi óbvio. E hoje em dia continua a ser recorrente, sempre que se faz umas listas dos melhores álbuns de sempre. E se surge lá, curioso ou não, se calhar o Olsemann sabia o que ia acontecer, porque hoje em dia quando se faz listas dos melhores de sempre, muitos dos discos de 67 aparecem. Aparecem, muitos discos de 67. Talvez no top 20, grande parte dos discos de 67 surgem lá. Estão lá. E no top 10 muitos também vão lá na mesma. Exatamente. Isto depende das tabelas. Há aquelas tabelas que vão mais para o moderno, outras que vão mais ao passado. Então essas que vão ao passado, de 67 está lá sempre. Pronto, isso sim. E mesmo aquelas que vão mais para o moderno, lá sempre há lá sempre uns quantos de 67. Sem dúvida. Não há como fugir, não há como fugir. Portanto, se foi coincidencial ou não, que é certo nada que ele acertou na muxa. Acertou, pois. E a muxa saiu em janeiro de 67, logo para abrir o ano em beleza. Portanto, pegando aqui um pouco nas músicas. Não sei se tens algo aqui a acrescentar, entretanto, até ao lançamento. Portanto, há o lançamento do início de 67. Sim. Exatamente. Pronto, é o que já falámos. E aquela questão de então isto ser um contraponto ao som habitual daquela altura. E tínhamos bandas, a chamada banda rock, que tocava nos bares, como os Doors. Mas a questão, a diferença dos Doors era, estávamos aqui perante uma banda mais letrada, mais profunda, com uma educação, provavelmente, que outras bandas naquela altura não tinham tido acesso a. Portanto, tínhamos aqui, o Jim Morrison tinha os seus lives de poeta, intelectual, provavelmente foi dos poucos letristas da história do rock que hoje em dia é considerado um poeta. Sim. Nem, muito poucos conseguiram atingir este estatuto. Ah lá, mas já falámos disso, quando falámos do Smith, curiosamente. Exatamente. Aí está outro que chegou a esse estatuto e, mesmo assim, são poucos. Lá está na história do rock, são poucos os que chegam lá. Falámos do Ian Curtis e, sem dúvida, o Jim Morrison. Nós até já falámos de outros que são grandes letristas, como, por exemplo, o Jarvis Cocker dos Pulp, mas eu aí já não o considero um poeta. É um grande letrista para aquele estilo de música. O Jim Morrison até se, e, aliás, o mito do Jim Morrison após a morte... Temos lá o Narcower, por exemplo, aí está também um, que também se torna um mítico, mas, por exemplo, o Jim Morrison, os Doors vendem muito a música e vendem livros, porque há as edições das letras do Jim Morrison que se vendem aos milhões pelo mundo fora, ainda hoje. E, portanto, não era... Portanto, havia aqui uma série de diferenças, não só na sonoridade, mas também todo este lado que chegou muita gente e que mostrava um lado mais negro de, espera lá, isto, o Verão do Amor, isto é tudo muito lindo, mas isto será, assim, tudo tão bonito. E não era, como se depois se veio a ver, porque o Verão do Amor durou uns aninhos nos anos 60, mas depois também terminou. E caíram todos à terra. E acho que é, de facto, uma das... Já já falámos nisso, que é quando falámos do Joy Division, com o Ian Curtis, que é quando falámos do Morris e quando falámos do Griffith, e aqui também acontece um pouco isso, apesar de serem bandas com grandes músicas, grandes integrantes a nível musical, de facto, muitos... Aquela ícone que ficou para a história, aquela marca que ocupa a história, muito vem agarrada à mensagem e às letras que cada um deles acaba por trazer, não descorando, de facto, a mais-valia que a música trouxe, mas ainda hoje se fala, de facto, como disseste bem, na escrita do G. Morrison, que vende livros, tal que pensei que eu me lembrei do Coorn quando estávamos a falar para o Coorn, também vende livros. É verdade. As letras do Morris aí, de aspas, do Ian Curtis também, mais do que qualquer a sua capacidade vocal foi, de facto, da sua escrita, portanto, e sem dúvida que aqui os Dorsey com o G. Morrison conseguiram, de facto, levar isto a uma... Também que já ultrapassava o rock. Que é muito difícil. Às vezes conseguires os juntar numa banda, porque nem sempre tens grandes poetas ligados à música e depois outra coisa, com o carisma que cada um deles tem, por exemplo, só destes quatro acabámos de falar, porque iam vir a muitos outros. O Valasta, Bob Dylan, Jarvis Cocker... Uma série de outros, exatamente. Mas são, pronto, um panteão pequeno, desde que chegam a este estatuto. De poetas, o G. Morrison ainda o considera um poeta, tenho de o dizer. Não só um grande frontman, com imenso carisma, que levava as meninas para o concerto, digamos assim, atrás dele, mas depois também é um poeta. E só isso justifica, porque, e é isso que é interessante no G. Morrison, os seguidores e a mística à volta do G. Morrison tem muito a ver com isso. Não é só uma questão de imagem. A imagem provavelmente também terá tido influência, até mais na altura em que os Doors existiram, e começaram, e durante a carreira, porque depois eu acho que o que ficou foi mesmo uma questão das letras, a sua poesia. Porque, e eu costumo dizer isto, os Doors é daquelas bandas que funcionam muito bem com jovens, com adolescentes. A nós também nos apareceu nessa fase. Também. E eu acho que não há um adolescente que se interesse por música que não acabe por ter ali qualquer coisinha. Uma fase de Doors. Uma fase de Doors, exatamente. porque ele faz-nos... é uma fase, provavelmente, em que estamos a descobrir o mundo, e o G. Morrison faz-nos olhar para o mundo de uma maneira mais profunda. Mais... em que tentamos mesmo entender o que é que está à nossa volta. E essas coisas são mesmo exatamente como me parecem ou não. E funciona, ainda hoje. Eu penso que ainda hoje é uma banda que seguramente continua a captar as faixas mais jovens. Não só, mas aí acho que tudo tem pleno. E tem o mesmo feito, por exemplo, com o Smith. Que funciona exatamente da mesma maneira, e se calhar que não funciona tanto com o Joy Division e com o Leonard Cohen. Se calhar já não captam tanto, porque a sonoridade já não vai buscar... Já não é tão global, tão fácil. É um campo de pessoas mais novas, como nós começámos a ouvir, se calhar nós mais facilmente, e falo por mim, ouvidores e Smiths, e se calhar só a seguir... O Leonard Cohen se calhar ainda não tínhamos capacidade para chegar lá. Ou para entender a complexidade, e até o aspecto musical um pouco mais despido do Leonard Cohen, que na altura se calhar ainda não era fácil de conseguir. Os Doors juntam isso tudo, e tudo isso se torna fácil. Portanto, é que juntando essa poesia estamos a falar ao carisma, os toques góticos, jazz, blues, que já falávamos há pouco o rock, até as ambições neoclássicas. Porque o Manzarek toca peças quase de Bach, ali em cima daquela bateria fantástica, também muito jazzística. E portanto temos tudo isto, uma mística que esta banda conseguiu criar. Até a bossa, logo na primeira música. Exatamente, o Break On True é um início, parece que vamos ouvir um disco de bossa nova. Parece que estás ouvindo, de repente estás ou vais ouvir, estamos ouvindo... E de facto isso é diferente, e ainda hoje é diferente. Essa é uma marca que os Doors deixaram, que é muito difícil de repetir. Passando então a esta parte da história, para falarmos aqui de algum momento... Finalmente as musiquinhas. Tanto o Break On True que estávamos agora aqui a falar. É uma grande abertura. Uma grande abertura que tem lá tudo aquilo que acabaste de falar, a nível dos Doors, são fantásticos. Ele aqui, lá está a linha de baixo feita ao piano. Exatamente. Que era replicada também ao vivo pelo Ray. Porque devia ser uma coisa dificílima de tocar ao vivo. É uma coisa totalmente impressionante. O que eu me ajudava a dizer é que sinceramente tem ali umas bases rítmicas, inclusivamente da bossa. Da bossa, é verdade, é verdade. Pronto, a bossa nova também que às vezes é uma derivação um bocadinho do jazz. Lá está o tomo jazz metido. Acho que eles misturaram isso muito bem. Temos um belo riff de guitarras. E depois, claro, a Angie Morrison, vamos da calmaria, de repente à estria. Exatamente. Em dois minutos e trinta. A música é que conseguimos passar de um estado muito calmo para o estado de estria completa. Foi um estado de estria completa. Que no fundo é um pouco que os Doors conseguem fazer. Os Doors conseguem-nos levar da maior calmaria e de momentos introspectivos que pensamos em nós, na nossa vida, no que nos está a ser dito pelo Jim Morrison, a momentos em que... É o caos. É o caos. É a explosão total. Um pouco como a portabilidade dele. É provável. Exatamente. E como ele passou por este mundo também foi um pouco assim. Exatamente. E quem tenha curiosidade, quem já conhece sabe do que vamos falar, quem não conhece pode ir ver. De facto, e atenção ao videoclipe desta música que vale, de facto, a atenção e é fabuloso. Depois a seguir passamos para a Soul Kitchen. Até que já tem... Porque aí... Eu estava-as a falar e de repente a vir-me várias músicas à cabeça. Porque... E é isso que é interessante, de facto, nos Doors. É esta maneira que eles conseguem, de facto, fazer. Uma solidariedade deles, mas que uma mescla tão grande de tanta coisa. E, de facto, eles na primeira passam aqui da questão jazzística, bossa. Bossas. Depois aqui passam para o funk, solo, nesta segunda música. Para que... Lá está com os teclados. Estão lá sempre muito fortes e muito presentes. Essa é, de facto, a marca que está lá sempre. Sim. Mas são uma série de outras coisas que vão aparecendo, saindo, entrando novamente. E era uma música muito forte. Tanto que eles próprios encerravam a maior parte dos concertos da banda com esta música. E... Lá está. Já havia aqui variações sonoras completamente distintas em relação à abertura do Break On True. Que é muito interessante. Eu vou já aqui abrir uma ligeira polémica. Não sei. Eu gosto muito deste disco. Gosto muito dos Doors. Mas... Eu tenho de dizer que... Para mim este disco tem cinco trunfos. Tem cinco ases. Tem cinco ases de trunfos. Não tem quatro. Tem cinco. Epá. E... Estou a falar do Break On True. Do Crystal Ship. Do Alabama Song. Do Light My Fire. E do The End. Para mim tudo o resto, embora interessante, como o Soul Kitchen também é interessante, sem dúvida, é... Epá. Para mim, faixas pop rock típicas dos anos 60. Só que tocadas com aqueles toques característicos dos Doors que falámos há pouco. Mas são coisas mais convencionais, na minha opinião. E se torna... O disco às vezes... Eu confesso que este disco não é um disco que eu... Sempre que o oiça, oiça inteiro. Vou ouro, se calhar, mais a ver do filé mignon. Digamos assim. E deixa a salada de parte. Muitas vezes. Ou seja, o bife... O bife são estas cinco. São cinco bifinhos. E o resto é um pouco a salada. Que fica assim um bocadinho de parte às vezes. Não sei. Não sei se concordas. Eu acho também... Porque eu acho também... Essas cinco são temas tão fortes e tão marcantes. E que se era ao vivo era um... Funcionava muito bem. E era uma banda... Estamos a falar de uma banda que tocava em bares. Portanto, também tinha até essas faixas. Essas cinco músicas eram... Pá... Era, de facto, muito fortes. E se tivesse de facto 11... 11... O disco tem 11 músicas. Tivesse 11 músicas com... Toda... Com essa força. Porque estamos a falar mesmo de músicas que são fortes. Estas tá... E se calhar são das mais fortes da carreira dos Dores inteira. E aí é que está. É que se calhar as outras áreas ficam um pouco diminuídas perante a força que essas cinco têm. Porque de facto são músicas que ficaram para a história. E não é qualquer disco que de repente tem cinco faixas... Obras primíssimas, não é? Pronto. Toda ou sempre, não é? Mas eu percebo quando tu dizes isso e num número. Não posso até dizer que discordo. Porque... Mas acho que há um pouco essa coisa... Embora um disco que os senhores sabem... Certo, certo. É pá, há uma grande... Há alguns altos e baixos... E apesar de ser um disco extremamente importante. E se calhar dos principais discos de estreia de uma banda... Ai, sem dúvida. Como se calhar... Muito, muito poucas... Imagina que era um EP só com aquelas cinco. É pá, eu ia dizer-te já de caras que era o melhor disco de estreia de... Sempre. Agora, eu acho que também é um pouco esta coisa que é um pouco injusta para as outras, que é essa sim, de facto, são tão fortes, tão fortes, tão fortes... Pá, que os outros não tinham como competir. Diminuíam um bocadinho as outras. Mas não deixa, de facto, ser bons, não deixa de ser um disco extremamente importante. Sim, sim, sim. E talvez das melhores... De melhores discos de estreia de sempre, ou das melhores. No caso, é uma boa discussão que também podemos ter. Um vídeo futuramente com ela a qual os melhores discos de estreia. Exatamente. Olha, interessante. Este íamos falar dele certamente. Este íamos falar dele certamente. Mas pronto. Mas eu entendo aquilo que tu dizes. Pronto. Ainda bem. E não me matem os fãs de Dors. Eu adoro Dors. Mas cada vez vocês até concordam. Hoje ainda consegues sair daqui. Porque o vídeo ainda não vai sair, mas... Pois, mas depois... Eu adoro Dors. Vapá, eu adoro Dors, mas eu não consigo gostar do I Looked At You. Mas estávamos a falar do Backdoor Man. Não consigo estar do Crystal Ship, certo? Não, Crystal Ship, sim. Esta para mim é uma das pedras. Uma voz famosa do... Esta é daquelas que... Do Morrison. Do Morrison, sim. E é daquelas que criam um ambiente... Nós estamos a navegar num Crystal Ship. Isto é talento puro. Uma banda cá, que é o primeiro álbum que grava, consegue ter uma faixa destas. Não é a minha preferida do disco, obviamente. Não é. Mas é uma grande faixa. E é uma música muito pessoal do Jim Morrison. É lindíssima. Tem momentos de acordes também não muito típicos do rock, mais uma vez. É uma faixa lindíssima. Eu acho que... Também foi por aí que a escrita do Jim Morrison me conquistou, porque de facto é uma música muito pessoal. Portanto, escrita quase como uma carta para uma ex-namorada, como se calhar muitos de nós já fizemos. E claro, as pessoas quando ouvem isto, isto dá uma forma... Battles e reveem-se na escrita que está. E esta Crystal Ship é de facto um exemplo disso. Depois passas para a 20th Century Fox. Aqui para mim é um rock bem feitinho, mas... A música vem mesmo dos estúdios. Pois, exato. Isto até era um bocado uma brincadeira com o nome dos estúdios de 20th Century Fox. E se bem que era mais a falar da Fox, neste caso. Uma suposta Fox. Isto é um rock de bar muito bem feito. Que eu nem posso dizer que os Dores abandonaram. Porque os Dores sempre tiveram esse... Esse... Os Dores nunca abandonaram este lado de banda de bar. Sempre mantiveram-no praticamente até ao final. E portanto... É um grande... Tem uma grande guitarrada. Não era... Não é algo que eu diga que não gosto. Agora, não... Penso que não está ao nível de outras. Pronto, é mais por aí. Mas tem uma grande guitarrada neste momento. Tem. É uma ótima faixa rock. Muito bem feita. Depois passamos para outra que tu gostas muito. Alabama Song, não é? Alabama Song, sim. Acho que... Arraseada numa ópera. Exatamente. Era uma música do... Deixem-me ajuda... Do... Do Rest, exatamente. Do Kurt Weill. É uma música de... Pai, uma música sobre bêbados, basicamente. É isto. E eu acho fantástico que os Doors... Isto mostra um pouco também essa tal capacidade e essa cultura geral que eles tinham também, que não era tão habitual naquela altura nas bandas. Eles terem percebido que o contexto em que eles estavam a tocar, o bar, e normalmente eram os sítios onde eles tocavam, que é pá, que se aplicava perfeitamente a esta música dos anos 20, de uma ópera dos anos 20 e que se aplicava porque os bêbados são iguais nos anos 20 e como ainda hoje são. Eles transformam isto, basicamente, numa música de cabaré. Agora é... Exatamente. Exatamente. É um cabaré rock, assim, algo de... E eles começam a passar... É uma música muito original, muito... E nesta música eles começam a passar pelo psicadelismo também, e já dão ali, de facto, modos psicadélicos... Sim, sim, sim. Como cabarés metidos ao baruto. E é uma música com uns efeitos, embora há pouco falávamos que a tal quarta faixa não era utilizada, mas aqui há uns ecos nos teclados. É uma música que tem uma teatralidade, pronto, que também a própria música vem daí, vem desse contexto. Eles sabiam exatamente o contexto da música. O que é que queriam. E acho que é muito... Acho que é daquelas coisas que provavelmente quem estava a assistir aos espetáculos dos Dors nestes bares, isto na altura em que eles tocavam em barco, depois deste disco isso acabou, obviamente, começaram a tocar em locais muito maiores, mas as pessoas que estavam a ouvir isto provavelmente não se apercebiam da ironia que estava ali, eles estavam basicamente a tirar-lhes como uma coisa de ópera sobre bares e bêbados. Mas passamos para aquela que toda a gente conhece, não é? Por muito que até nem se goste dos Dors, isto não há como fugir de Light by Fire, não é? Eu vou dizer-te uma coisa, é a minha música preferida dos Dors. E tem aquela intro de música... Aliás, não é nem uma intro, porque aquilo é meio, não é? Portanto, tu estás-me a falar daquela secção instrumental, no meio da música. E aquela intro logo do... A intro também, sim, pronto, tal coisa do imediatamente reconhecível. Do piano que tu começas a ouvir e sabes o Dors... E também sabes que vem com a coisa de mágica. Pronto, exatamente. É das melhores músicas da história da música, é fantástica. Foi a música provavelmente que deu a fama, que alavancou os Dors para a fama que depois tiveram. Foi um single de grande sucesso, mais uma vez de forma provavelmente inteligente, embora eu ache um sacrilégio, esta faixa foi para passar nas rádios encurtada... A faixa tem cerca de sete minutos, sete minutos e dez. Foi encurtada para três e pouco, a versão single, digamos assim, para a versão rádio, porque tiraram aquela secção central que é absolutamente fantástica, que é um jogo entre a guitarra do Robby Krieger e o Mazzarek e a bateria, em que o Jim Morrison fica para canto, digamos assim, e musicalmente é... É uma obra-prima. É uma obra-prima, exatamente, é único. Eu acho que nunca se fez nada igual ao Like My Fire. É uma grande música pop, pop-rock, digamos assim, nesse início e nesse final, e depois aquele meio, é qualquer coisa sublime, pronto. E curiosamente, é a primeira música escrita pelo Robby Krieger na vida dele. Portanto, imagina, Robby Krieger, à primeira vez que compõe uma música, compôs o Light My Fire, pronto. E tinha ali uns toques, não sei se concorda que ele chega ali a ter uns toques de flamenco, ou não? Sim, sim. Porque o Robby Krieger tinha muito essa questão... Mais ou menos, aquelas bolanças sonoras que passam de música para música, é muito necessário. Agora, se falaste até um pouco da Bossa Nova, depois neste e noutras faixas, até depois ao longo da carreira dos Dors, era esse lado do flamenco, de qualquer coisa de guitarra espanhola, e pronto. É fantástico. E mesmo a bateria tinha aqueles ritmos meio da América do Sul, mas mesmo o Sul da América do Sul, aqueles ritmos latinos que eram acontecidos na altura, havia ali qualquer coisa nas batidas da bateria também, muito ligadas a isso, quase é muito interessante, essas maestras que eles fizeram, já falámos aqui de rock, de jazz, de funk, de sol, de flamenco... De baixo, tocada em órgãos... Depois veio uma sequência que é o que me faz passar à frente, basicamente. Que é o Back Door Man, I Looked At You, End Of The Night. Todas com interessantes, o End Of The Night especialmente interessante, porque é uma música gótica, quase do negrumo da noite, é uma tétrica até, e é um pouco mais interessante que as outras, mas não me dizem muito estas três, confesso. E juntando até o Take It As It Comes, também é interessante mesmo. Depois vem aquele monumento no final. O final, é. Pronto, basicamente os Doors, ao fim, decidem colocar no final do seu primeiro álbum, o épico The End. Que é, de facto, é um épico, é um resumo que se pode fazer e que tem uma ambientação absolutamente fantástica, isto é um clássico direto, tal como o Light McWire, uma grande letra, que fala de luxúria e morte, mas de uma forma muito sensual e mágica. Não, e mais uma vez, o aspecto letrado da banda, temos de ser claros, isso também tem de ser valorizado. Uma banda que nos faz pensar e temos aqui questões freudianas, temos o mito de Édipo, vamos matar o pai para ficarmos nós com a mãe. Portanto, há aqui uma série de coisas que não são habituais no rock'n'roll. E os Doors traziam, trouxeram e esta música tem qualquer coisa de único, como lá está. Provavelmente único e repetível, mais ninguém conseguiu criar algo como este diante, penso eu. Sim, concordo com o tempo. Foi gravado em dois takes, imagina. Portanto, houve uma primeira parte, a primeira parte da música foi gravada e depois houve uma segunda parte que teve de ser retirada de um segundo take que foi feito, ou seja, isto não foi tudo gravado live, digamos assim, foi dividido ao meio, porque reza a lenda, mais uma vez, foram poucos dias de gravação mas tem muitas histórias, reza a lenda que o Jim Morrison viu o Bruce Botnik, portanto o engenheiro de som, durante a gravação dele, do The End, ele estava com uma televisão a preto e branco pequenino a ver um jogo de beisebol, da equipa dele de beisebol. O Jim Morrison quando viu isso parou, pegou na televisão e partiu a televisão. Então tiveram depois de fazer novamente e, como gostaram mais da segunda parte do The End, do segundo take, juntaram a primeira parte da música do primeiro take, a segunda parte do segundo take. Não sei se é verdade mas, de qualquer maneira, fez-se histórico. Portanto, e é, é de facto um disco histórico, eu gosto, eu gosto, muitas vezes de falar, não diminuindo o disco, volto a dizer, porque é um facto um grande disco, mas ainda é um pouco o encontro do que o João acabei por dizer e eu concordo com ele. Acho que é um grande disco, é um grande disco, mas essencialmente é um grande disco de estranho, como poucas bandas o conseguiram fazer, com músicas que vão ficar para a história, para a eternidade da música. Como o João disse, acho que não há nenhum jovem que de repente não se identifique com isto, ou que se gostar de música e de rock'n'roll... Vai ter a sua fase dó. Vai ter a sua fase dó. E é naturalíssimo que eu tenho. E é de facto um clássico, independentemente de ter umas fases mais altas e umas fases mais baixas, é um clássico que vai ficar e teríamos que o trazer aqui porque... Era incontornável. Este era aquele incontornável. Este era aquele incontornável. Este era aquele incontornável. Ainda hoje e sempre. Ainda vivo. Portanto, espero que tenham gostado de falarmos aqui, de facto, do primeiro disco dos Doors. Nós, em breve, haveremos de falar de... Talvez dos Doors e do resto da carreira dos Doors e do que mais histórias. Antes de sábado, de facto, hoje passar aqui pelo primeiro disco e introduzir aqui os Doors nisto. Espero que tenham gostado e voltaremos na terça-feira com mais sugestões. Com mais música boa. Com mais música boa. Muito obrigado. Sim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.